Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje, dia 22 de agosto, celebramos Nossa Senhora Rainha. Nós a consideramos Rainha da nossa vida. Nós a consideramos Rainha da nossa história, por ser Nossa Mãezinha. É interessante porque às vezes a gente usa esse termo para Nossa Mãe. Ela é a minha Rainha. E é muito bonito isso porque demonstra com esse título o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto. Se Jesus a amou, nós também a amamos. Então, poder olhar para Nossa Senhora, para a Virgem Maria, com esse olhar de amor. Diante de tudo aquilo que ela fez e continua fazendo. E o que ela continua fazendo, Padre? Ela continua sendo intercessora. Essa é a nossa fé. Maria não faz milagre nenhum. Nunca fez. Mas o que Maria faz? Leva os nossos pedidos. Aquele que pode fazer. Então, vamos lá. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da saudação? O anjo, então, disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu filho na velhice. Este já é o sexto mês, daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Mas então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Aqui nós nos colocamos diante da passagem introdutória da missão de Nossa Senhora. O momento que Nossa Senhora Maria aparece. Maria é escolhida para este plano de salvação. E o plano de salvação é o plano onde Deus, para salvar a humanidade, envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E aí a gente entende que é o verbo que se faz carne. Para se fazer carne, necessita nascer de uma mãe. E aí essa mãe foi preparada por Deus. Esse ventre foi preparado por Deus. Uma moça virgem. E virgem ela foi. No entanto, ela pergunta para o anjo, como que isso acontecerá? Como que eu vou ser mãe? Peraí, você está falando que eu vou ser mãe. Como se eu não conheço homem algum? Calma, Maria. Você será mãe pela ação do Espírito Santo. E é interessante que quando Maria vai visitar Isabel, Isabel ali, ela fica cheia do Espírito Santo. Ou seja, Maria era essa portadora do Espírito Santo. Diante deste convite que Deus lhe fez através do anjo Gabriel. O anjo anunciador. É interessante que quando Gabriel se apresenta a Maria, Gabriel se apresenta ali fazendo todos os elogios verdadeiros. Olha, encontraste graça diante de Deus. Alegra-te, é cheia de graça. O Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Não é para ter medo, é para ter alegria. E é muito bonito isso, porque às vezes a gente fica ali com medo daquilo que Deus nos pede. Quando Deus enxerga ali algo em nós, Ele nos oferece trabalho. Eu sempre digo isso. Deus não vai chegar, nossa, você é tão bonitinho, ótimo, só fica bonitinho. Não, vai trabalhar na minha messe. Vai fazer algo. Vai ser padre, vai ser irmã, vai ser um evangelizador, vai ser um catequista, vai ser um agente do dívida. Vai fazer algo, vai ser um agente da pastoral da saúde. Agora, nós precisamos nos alegrar com isso. Lógico que não vai chegar um anjo para nós, como chegou para Maria dizer, olha, venha. Não, não terá esse anjo. Mas o que nós vamos ter? Nós vamos ter pessoas que são como que anjos que vão ali falar, olha, vem fazer parte dessa igreja. Vem fazer parte dessa obra que leva Jesus para as pessoas. Vem fazer parte dessa obra que apresenta Jesus como salvador. Então, é esse o ponto que eu preciso entender. E isso não é para ter medo. E tem gente que fala assim, ah, padre, eu tenho medo, acho que eu não vou conseguir. É muito compromisso. Não. Se alegre. Se alegre por isso. E é bonito porque no final, o anjo fala que Isabel, que era estéreo, já estava grávida de seis meses. É bonito porque neste final, o anjo fala que para Deus nada é impossível. Então, calma. Não é impossível o que Deus está te pedindo. Não é impossível. Calma. Confia. Espera. Mas faça a tua parte. E aí, o belo da história e aquilo que Maria nos ensina. Dizer sim para a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Se eu sirvo para alguma coisa, eu vou ser teu servo. Servir de servidão de servo. Se eu sirvo aos teus olhos para algo, eu me coloco como teu servo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Que sejamos servos de Deus. Não somente desejosos de receber as coisas que temos vontade, mas que possamos também fazer a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.